A vida dos esportistas não é fácil. Competição, treino, alimentação, glamour, enfim. São inúmeros fatores que deixam os atletas sem tempo nenhum. Eles gastam toda a sua programação dentro de sua área de trabalho e muitas vezes acabam não conhecendo a palavra de Deus ou até mesmo relaxando na fé. Aproveitando todo esse movimento, o Ministério Atletas de Cristo iniciou na quinta-feira o seu segundo curso internacional de capelania esportiva em parceria com capelães internacionais da FCA dos Estados Unidos. Os temas ministrados no curso são alcance, discipulado e pastoreio de esportistas. A FCA é uma das organizações pioneiras em Ministério Esportivo e o trabalho que eles fazem de capelania é um trabalho de excelência. Então, os alunos, penso eu, já têm percebido que eles tinham uma expectativa e quando eles chegaram aqui e começaram já a ver as aulas, essa expectativa foi totalmente, foi muito além. Frank e Louvian foram os responsáveis por algumas das aulas que já aconteceram no evento. Acabei de abordar sobre o alcance dos atletas paralímpicos, os atletas deficientes, que nós costumamos dizer que são eficientes. Então, nós falamos sobre o alcance, o discipulado e o pastoreio, como é importante alcançá-los, discipulá-los e pastoreá-los. Vamos falar também sobre as mulheres no esporte, novidade deste ano. Falamos sobre os atletas paralímpicos e também a novidade deste ano. É importante que para as pessoas, para que eles ajudem os atletas, a família e os técnicos, dando um suporte para eles. Nós também orientamos as pessoas para as Olimpíadas para servir em primeiro lugar nas comunidades e devemos demonstrar o amor sempre às pessoas. O curso de capelania esportiva busca trazer experiências e dar alguns ensinamentos para aqueles que pretendem levar a palavra para os atletas de Cristo e aqueles que também precisam dele. Os testemunhos têm sido bastante ricos, tendo esse suporte de experiência dos norte-americanos que já têm esse desenvolvimento do Ministério Esportivo por muito tempo. Estou aprendendo muita coisa aqui. Meu coração enche de alegria de ver cada história, cada testemunho. O curso vai até domingo. E para você que se interessou, pode aproveitar a conferência que ocorre na Assembleia de Deus de Jacarepaguá, sábado, às 7 horas da noite. Para mais detalhes, visite o site atletasdecristo.org.